Música Nós não vamos recuar, nós somos Deus Nós não vamos recuar, diante de doença nenhuma Se nós vamos nos prostrar, é diante de um único Deus, chamado Jesus Cristo Nós somos que nem Gideão, meu pai Nós somos que nem Sadraque, Besaque e Amidenego O Senhor não livrou ele da fornalha, mas livrou do fogo E todos verão que existe um Deus nessa terra Aleluia Meu Deus Que todo medo Que toda desconfiança Que tudo que não vem de ti Que cai a pobreza Eu vou agradecer Que nós vamos nos separar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te 내 ofarrê Eu cogiro Obrigado.